O 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 Não é tanto o que me deu, disse cuida não pra te barrar, hein? Irino doido, tu quebrou até os filhos de noção do peito E vai, que o teu pai vai te matar Os olhos dele esperam no carro do ano Pois ele vale ouro, que eu te adoro? Libertar! Opa, porra, tu pisava, ele voava Quem amei, me adorava e eu aberto a viver, bater Um bate, bate na cabeça, no bolo, ela te bateu A raiva do meu novo tipo de Com sangue quente, cortei a testa, quebrei o sentido na tela Gente, se não vem ninguém me ajudar Nesse vestido, pior que isso, ele zinho Tá com preso, tem confesso, jovem, flamorendo, pão, cão, cão, cão Eu quero ver o louco Só na mão, cada, eu deixei, sei, vai descer, sei, mata Eu quero ver o louco 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 Eu quero ver o louco